Mando veres de que de mansa por comer seu malandro já chegou Não me pegou mambo já estragou Eu suco de fruta, me pediu pra dançar canastres Se subir tu vou ter que descer eu, vou me sacoça batendo oita Onde é Thalida, saca-la-boqueu, vou sair com cavalo maluco No botão que agora é teu maluco, vamos Thalida assim só comprei, Thalida assim só comprei Thalida assim só comprei, assim só comprei, assim só comprei Thalida assim só comprei, Thalida assim só comprei, assim só comprei, assim só comprei Já não se bandela, vou bandela, venha pra você, me devo até que aprende a senha Já não me sema, não pede lasanha, vou te dar capoinha Mas essa minuta já pensa sozinha, mano, moço da direita, moço da direita Não vou te dar hamburguesa e me mamando, eu vou te chamar morrida, beijo da boca Vesta que vesta, tem que ter pipoca, tá bom na rota, dança cala a boca Mas como assim canastres, Thalida assim só comprei Me pediu quantas sacanas três, se subir tu vou ter que descer eu Vou me sacoça pra tudo boita, vou tentar lidar saca a boca Eu vou sair com um cavalo maluco, não mudou até agora é teu maluco, vamos Thalida assim só comprei, Thalida assim só comprei Thalida assim só comprei, assim só comprei, assim só comprei Thalida assim só comprei, Thalida assim só comprei, assim só comprei Digo mais que o malandro no meio e ser feio, mano não faz isso, compra postiço Baza na escola, meto um dedo listo, toda coisa ele tá me falando e nada Mas baza na escola que me tem virado Vou ir pra show, vou tá mais só mesmo com a Minga Já na Dominga, Patrícia e a Wilma Que só uso peruca, tipo só maluca DJ Carlos Sangra Sangra, 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 Sangra Me pediu quantas sacanas três Domingo, bem passado, lá nos combatentes, o gosto se toma fresco, não se toma gel Manda a foder, se eu não sou suficiente, vou fazer pressa em junta, tipo só gilete Aqui tem que no ar, vem marinete, vamos lá, tipo gilete, agora tá dança, só comprei Aprendi, busco canasta ali, desco comprei Busco canasta ali, desco comprei Desco comprei, não desco comprei Desco comprei Desco comprei Desco comprei Desco comprei Transcrição e Legendas Pedro Negri